Item de número 27, processo número 485006130-20374, Constituição de Recebíveis em Garantia de Empréstimo pela SELG Distribuição S.A., a SELG D, no valor de R$ 70 milhões junto às instituições Banco Decoval S.A. e Banco Industrial e Comercial S.A., relatou o diretor José Jorosa Júnior. Em 15 de 10 de 2013, a SELG D protocolou o pedido de anuência prévia para constituição de garantia na captação de financiamento no mercado financeiro, no valor de R$ 70 milhões. No assunto, foi analisado pela SFF à luz da resolução normativa 532 de 2013 e submetido à apreciação da diretoria colegiada por meio de nota técnica 378 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de matéria sujeita à competência da ANEL, por força do artigo 1º da Lei nº 10.604, de 2002, foi normatizada pela ANEL pela resolução normativa 532, de 2013, e, de modo que a Procuradoria não enxerga a oficina de legalidade, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de operação de financiamento com os bancos da Ecoval e BicBanco, tendo como garantia a cessão fiduciária de recebíveis da concessionária, conforme discriminado na tabela abaixo. R$ 40 milhões da Ecoval e R$ 30 milhões do BicBanco, um prazo total de 30 meses, sendo 6 de carência e 24 para pagar. De acordo com a CELG, os recursos a serem captados serão utilizados no financiamento de capital de giro e outras atividades usuais da distribuidora, que vivencia forte pressão no respectivo caixa, ocasionada principalmente pelo aumento de despesas de energia nos despachos das usinas térmicas, elevação dos encargos do sistema e exposição do mercado em curto prazo, e, ultimamente, pelo impacto da volatilidade cambial sobre os compromissos assumidos em moeda estrangeira perante o Itaipu. Ao analisar a situação financeira da concessionária, nos últimos quatro anos, a SFF constatou que a empresa apresenta fluxo de caixa negativo em 2009 e 2010, EBITDA negativa em 2011 e índice da dívida líquida sobre EBITDA menos capex de 11,92 e índice da dívida líquida esperada EBITDA menos capex dos últimos 12 meses de 6,55. Verifica-se, portanto, que a empresa apresenta melhores nos índices conforme salientou a SFF. Isso se deve, em parte, ao fator não recorrente relacionado à recuperação de despesas conforme extraído dos RITs e BMPs apresentados a seguir. E aí está, nesse quadro, como é que está as demais recuperações de despesas. Ainda sobre o tema, a SFF observou que, extraindo os montantes extraordinários das demais recuperações de despesas de 2012 e 2013, o índice de 2012 de 11,92 e o índice dos últimos 12 meses de 6,55 seriam revertidos para o fluxo de caixa negativo, condizendo com a situação pretérito, ou seja, uma situação indesejável que comprometeria a operacionalização do serviço. Contudo, considerando a necessidade premente de capital de giro para pagamento de despesas correntes até o final do ano e com destaque para aquelas relacionadas à aquisição de energia decorrente de despesas de térmica, o baixo valor de impresso em relação ao faturamento da empresa e as boas condições de financiamento em termos que a operação pretendida pela CELG-D pode ser anuída. Além disso, a aquisição do controle acionário da CELG-D pela Eletrobras, autorizado pela Lei 12.688-2012, reforça esse entendimento, já que contribuirá para a implementação de mudanças estruturais na concessionária, inclusive o aporte de capital previsto de 1,9 bi, com o propósito de garantir o adequado nível de serviço e a realização dos investimentos. Dessa forma, em face do exposto e considerando o que consta no processo, voto por anuir a Constituição de Garantias pela CELG-D aos contratos de financiamento com as instituições financeiras relacionadas no montante de R$ 40 milhões para uma e R$ 30 milhões para outra. Ressalvando que a seção fiduciária dos recebíveis terão observar o limite de 0,63 da receita operacional líquida da concessionária para operação no financiamento junto ao banco da Ecoval e o limite de 0,47 para o BIC-Banco. E que não cabe aos agentes credores direito de qualquer ação contra a NEL em decorrência do descumprimento pela concessionária dos seus compromissos financeiros. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu anuir a Constituição de Garantias pela CELG-Distribuição aos contratos de financiamento com as instituições financeiras o Banco da Ecoval e o Banco Indústria e Comercial S.A. Nos montante R$ 40 milhões para o Banco da Ecoval e R$ 30 milhões para o Banco Indústria Comercial. E ressalvando que a seção fiduciária dos recebíveis deverá observar os limites estipulados no voto do relator. Próximo item. É o item de número 30, processo número 48500-003980-2003. Alteração do cronograma de implantação da PCH Cachoeira do Miné, otorgado por meio da resolução autorizativa número 2584 de 2010, a empresa hidroelétrica Cachoeira do Miné S.A., localizada no município de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Relator, diretor André Peptoni. Só uma questão de ordem, me fugiu aqui o horário, já são 13 horas. Está faltando só o item 30, 31 e 32? Ou ainda tem outros itens da pauta? Ainda tem o número 7, 13 e o bloco. Ok. Então, questiono os diretores se interrompemos agora e voltamos às 15 horas. Ou se querem continuar? É muito prudente. Então, vamos interromper a sessão agora e... 15 horas. A gente faz o primeiro da tarde, o item 7. 15 horas nós retomamos, então, a sessão. Bom almoço. Vamos lá. Obrigado.